Ok, estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims Freeplay no canal da Lulogamer2 Hoje eu finalmente vou fazer o vídeo do calendário da nova atualização Aliás gente esse calendário ele já saiu então aproveita deixa o like aí para ajudar o canal Não esqueça de atualizar o seu jogo que é capaz de você já ter atualizado A atualização ela saiu dia 17 de outubro e você já pode jogar Vamos começar o calendário com o dia 17 de outubro que você pode ir para uma nova SimSprings Uma nova vizinhança de SimSprings que foi adicionada ao seu jogo Vai ter um prazo acho que de 30 a 40 dias para você realizar Também vai ter uma Ilha da Influenza 43 que eu já finalizei também e em breve os prêmios vou estar mostrando para vocês A Caçada Sim 63 também já iniciou no dia 17 de outubro Eu ainda não comecei a Caçada Sim mas eu vou tentar trazer aqui para o canal O evento do chocolateiro com tema de fantasia eu acho que de Halloween deve começar no dia 23 de outubro E no dia 26 de outubro o Pum Pum aquele jornaleiro do nosso jogo vai ter duas vezes mais prêmios E também no dia 28 de outubro vamos ter o evento Pastel Pad que com certeza aqui no Brasil deve ter outro nome Essas informações eu peguei antes da atualização sair só que por algum motivo eu não consegui trazer para vocês antes No dia 2 de novembro teremos o evento da gravidez E no dia 6 de novembro teremos a Ilha da Influenza 15 No dia 14 de novembro teremos o evento Maravilha Maximalista No dia 16 de novembro a Caçada Sim 66 chega no nosso jogo E no dia 18 de novembro teremos a missão Ação de Graças É aquela missão que nós temos que cuidar de um peru no dia de Ação de Graças Aqui no meu canal já tem essa missão porque ela voltou eu acho que foi... Não, peraí, ela voltou esse ano e voltou de novo agora Então essa é a segunda vez que acho que nesse ano que ela volta E essa é uma missão antiga, muito antiga do jogo, acho que lá da época de 2014 E no dia 23 de novembro o Popom vai voltar de novo dando duas vezes mais prêmios lá na roleta dele Essas informações eu consegui antes da atualização sair Eu consegui essas informações no canal Mishiro e Salex the Cat Salex the Cat eu consegui essas informações lá no site ou blog dele E na Mishiro eu vi o vídeo dela sobre o calendário Então vou deixar os dois links na descrição A versão provavelmente deve ser 5.79.0 E a data que ia sair na realidade era dia 16 ó E o primeiro evento no dia 17 ou saiu no dia 17 E realmente como eu disse eu fiz esses slides antes da atualização sair Então eu espero que vocês tenham gostado Não percam os eventos Dá uma olhada na descrição do vídeo ou na playlist dessa atualização Que eu vou tentar trazer o possível que tenha por aqui Então até lá pessoal, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau